Caríssimos, caríssimos, Renan de Paula Junho falando, eu tenho uma confissão para fazer de que nos meus tempos de academia, nos meus tempos de faculdade, estatística tudo bem, até que ia e tal, mas quando a questão era probabilidade, eu sempre ficava um pouco desconfortável, eu nunca tinha lá muita convicção de que aquele era o raciocínio correto e muitas vezes a solução era alguma pirueta mental, algum tipo de cálculo completamente inusitado. Então, a questão de probabilidade sempre me intrigou. E o que tem isso a ver? Não vou falar aqui de física quântica, o gato de chulejo, não vou falar disso. A questão é a seguinte, e eu penso nisso quando eu publico um vídeo desses, ou como hoje de manhã, que eu publiquei um artigo no LinkedIn. Quando eu, que vivo publicando coisas sem parar, coloco alguma coisa no ar, a sensação é, nossa, coloquei para o mundo inteiro ver. Mas eu sei, né, por experiência própria, que os deuses do Facebook, na verdade, são um pouco caprichosos, e a probabilidade de que alguém veja o meu conteúdo é relativamente baixa, cada vez mais baixa, e como resultado estatístico, provavelmente, sei lá, dos 5 mil contatos que eu tenho, algumas centenas vão achar alguma graça naquela, vão ter contato com aquilo. Então, mas não é nem disso que eu estou falando, talvez é de um cenário um pouco mais amplo. Essa plataforma digital, esse universo digital que a gente tem, diante das nossas telas, dos nossos dedos, ele é, cara, se não for infinito, está muito próximo disso, são inúmeros caminhos possíveis, nem todos equivalentes, alguns caminhos são mais fun, são um pouco mais descompromissados, para não falar que você perdeu isso de tempo, e tem outros que são, em princípio, transformadores, educacionais, eu não vou esconder que eu sempre vou continuar, até morrer, um tipo quixotesco, que acredita no papel iluminista, dessa porra toda, mas tudo bem, isso é um vício meu, paciência comigo, perdão. Mas então, assim, dentro desses inúmeros cenários, qual é a probabilidade de que você escolha um tipo ou outro? Aí, você tem dois caminhos, a primeira coisa que eu penso, é como quando você está dando uma palestra para um monte de gente, e você sabe, bom, aqui deve ter meia dúzia só, que realmente vai se interessar por isso. E aí, eu estou pensando em termos estatísticos, imaginando que existem pessoas ali com um determinado perfil, um perfil raro, um perfil singular, e que podem, eventualmente, se interessar, e o resto, que tem um perfil diferente, mais numeroso, inclusive, não vai dar bola. Mas aí, essa história de imaginar que é uma questão de perfil, tira um pouco da responsabilidade de cada um, e é nesse ponto que eu queria chegar. Porque, na verdade, se eu parar para pensar que é uma questão de perfis fixos, que eu vou ter que falar sempre com os mesmos, ou sempre pessoas com o mesmo perfil, não é tão estimulante quanto imaginar que, mesmo para quem tem um perfil que eu não podia, que não estava no meu radar, que existe, sim, a probabilidade de que essa pessoa, por livre-arbítrio, por inspiração, ou por um acaso qualquer, opte pelo caminho menos provável. Quem, naquele determinado momento, fala, não, eu vou assistir a essa palestra, eu vou ler um livro, eu vou fazer aquele curso. Tudo, na verdade, conspira contra, tem milhares de coisas mais divertidas, tem milhares de coisas que chamam mais atenção, tem milhares de coisas mais palatáveis, saborosas, gostosas, sexos, tesudas, mas, naquele momento, por algum fenômeno imponderável, essa pessoa escolheu não fazer o que a maioria faz e, de repente, tomar um caminho um pouquinho mais transformador. Essa esperança que eu tenho toda vez que eu publico alguma coisa, toda vez que eu me exponho, porque eu me exponho aberto, toda vez que eu escrevo alguma coisa, não é exatamente estar pregando para os convertidos, não é exatamente estar falando com quem está exatamente igual a mim. A minha esperança sempre é que, de alguma maneira, que eu não domino muito bem, não sei qual é o truque, eu consiga despertar essa probabilidade baixíssima, esse acaso improvável de trazer para um outro caminho ou de mostrar uma outra luz para quem estava o tempo todo se contentando com os 99% do mainstream, mas da maioria. Então, é isso. Eu queria só compartilhar isso com você, mesmo sem saber quem exatamente você é, para que eu e você pensemos a cada momento qual é a probabilidade de a cada escolha, a cada clique, a cada tela, a cada evento, a cada vez que você liga o seu smartphone, qual é a probabilidade de que você vá resistir às, sei lá, mil e uma tentações e vai escolher alguma coisa transformadora. A probabilidade é baixa, mas é é aí que eu aposto. É isso. Um grande abraço, Renato e Paulo Júnior falando. Roda e avisa.